Música Diversas figuras importantes da política brasileira sofreram duras derrotas nas eleições de 2010. Vamos relembrar. Música Personagens de destaque no cenário nacional nos últimos anos tiveram votações ruins e estarão sem cargos eletivos pelo menos até 2012, quando os mais de 5 mil municípios elegerão seus novos prefeitos. Entre os derrotados, os senadores Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, César Borges, do PP da Bahia, Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Todos candidatos à reeleição. Para a surpresa de muitos no Ceará, o senador Tasso Gereissati não se reelegeu nas eleições de 2010. Tasso foi governador do Estado de 1987 a 1991 e numa segunda gestão de 1995 a 1998, sendo eleito pelo PSDB para uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2002. Seria a derrota do Tucano o início de uma nova era na política cearense? César Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, também disputou vaga para o Senado e o deputado federal Fernando Gabeira, do PV, concorreu ao cargo de governador do Rio de Janeiro, mas ambos não se elegeram. Fernando Pimetel, do PT de Minas Gerais, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí e Deli Salvate, do PT de Santa Catarina. Todos ficarão sem cargo a partir de 2011. O povo do Ceará cegou e votou errado, não elegendo Tasso Gereissati. Fica, porém, inserido na história viva da política cearense e brasileira, um nome que daqui a séculos será lembrado como o homem que mudou a história social, econômica, política e administrativa do Ceará, inserindo esse Estado, que era visto com os olhos piegas da pobreza nordestina, sempre de pires na mão, passou o Ceará, a partir de Tasso Gereissati, a ser respeitado nacional e internacionalmente. Legenda Adriana Zanotto